Isso é... Eu diria... Que é uma nota de 100 dólares. É mesmo? É. Aquela que tem o Benjamin. É minha favorita. Mas ela tá com essa coisa em cima. É, um monte de coisa. Sabe quantos violinos eu poderia comprar com isso? Três. Eu vou pegar. Por que isso tem esse cheiro? Bem fedido, né? Bom, talvez sim. Eu começaria pelo canto. Puxa vida! Alguém colou essa nota no chão. Colou? Que tipo de piada sem graça é essa? Tem do outro canto. Tá colada. Meus óculos. E hoje é meu aniversário. Mordomo, refio. Vergonhoso. Oi, Marco. O que tá fazendo? Pode me dar licença. Eu tô coletando provas aqui. Oh, tá, 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 tá. Desculpa, 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 desculpa. Continua, Jeremy. Assim tá me dando tudo o que preciso. Está. O que tá fazendo? Eu só tô te ajudando na cena do crime. Coletando algumas provas. Não é uma cena de crime de verdade. Eu tô me escondendo nas moitas e gravando todos os maus comportamentos do Jeremy. Oh, então você é tipo, tipo, tipo um perseguidor. O quê? Não, eu não sou um perseguidor. Eu tenho várias provas aqui, Star. Tudo bem, Marco. Com a perseguição. Isso não é perseguição. Isso é justiça. Eu vou mostrar todas essas coisas ruins pro Sensei. Ele vai ter que mudar de ideia sobre deixar o Jeremy representar o Dojo. Raya! 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 Sensei? Senhor Dias? Eu preciso te mostrar uma coisinha. Olha, se são aquelas fotos do cachorro tocando uma gaita, eu já vi e elas são excelentes. Não, 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 não. Não é isso não, Sensei. É sobre o Jeremy. Tá legal. Pode falar. Eu quero te mostrar... como... E aí? Como eu tô arrependido. Eu não deveria ter exagerado o outro dia. Você tem todo o direito de escolher quem você quiser pra representar o Dojo. E se realmente pensa que o Jeremy é a melhor escolha, então eu posso aceitar. Eu agradeço suas desculpas. Isso mostra seu espírito nobre. Você é tipo um leão ou um pássaro leão. Muito legal. Caramba! O Grande Mestre vai chegar a qualquer momento! Ou... Será que o Grande Mestre já está aqui? Grande Mestre, obrigado por vir. Não agradeça ao Grande Mestre. É da vontade do Karatê que o Grande Mestre esteja aqui. É a frase mais legal que eu já ouvi. Quem você escolheu para representar o seu Dojo? Eu! O Jeremy! Ele é nossos ativos, meu amor! Eu gostaria de expressar que é uma honra enorme pra todos vocês assistirem a minha apresentação. Apresentação! Aplauso! Mãe! Foto! Sim, querido! Que zibito! É o mimadinho! Mas que garoto sem graça! Por que me trouxe aqui no nosso aniversário de casamento? Ai, ai! Não, não, não! Eu ainda não terminei. Tudo bem, já chega! Eu sinto muito, Sensei! Eu só não consigo aceitar isso! Por que você escolheu o Jeremy? Porque ele é um aluno que traz muito pro nosso Dojo! Muito o quê?